Te amo mais que ontem E muito menos que amanhã Vocês estão casando numa noite linda Numa festa que vocês sonharam, prepararam Muito esforço Convidaram todos nós que estamos aqui O que vai dar sentido a tudo isso é o amor Cada sorriso ou cada lágrima Tudo ganha sentido Quando está acontecendo pelo amor Tudo bem Eu nunca vou estar tão longe Onde você vai Eu quero que você conhece Você pode sempre me chamar E se você se tornou lá em sua própria Eu vou te levar Hoje eu estou emocionada O casamento da minha filha Beatriz E um filho que eu ganhei Que é Lucas Eu estudei mais no meu gênero Uma pessoa maravilhosa E a minha filha é um amor de pessoa Um casal que Jesus abençoou Desde o início do namoro Do noivado E hoje A realização do sonho Do amor deles dois Que é o casamento Desejou eles dois Deus na frente de tudo Que Jesus abençoe sempre eles A união deles dois Um cheiro bem grande Nunca se via Esse é o momento Ei, mamãe me fala Não Esse é o momento Bem especial na nossa vida É o momento Onde a gente vai te receber Beatriz Como um membro efetivo Da nossa família Então De todo coração Eu desejo que vocês Sejam muito, muito felizes E se pode contar comigo Chata, abusada Do jeito que eu sou Mas eu sou eu E eu amo vocês Don't worry about a thing Just close your eyes and see You're cute Baby, don't look back I'm not going anywhere Anywhere At all O casamento É um momento especial Na vida de duas pessoas Quando elas decidem E se comprometem Uma com a outra A embarcar Em uma jornada Conjunta Repleta de amor Respeito E companheirismo Essas são as palavras De um grande filósofo moderno O chat GPT Brincadeiras à parte O amor O respeito E o companheirismo Que foram citados Pela inteligência artificial Que usei pra gerar esse texto São tudo que desejo Para nós Nessa caminhada Companheirismo Para que Em todas as nossas Tomadas de decisão Sejam Feitas juntas Aliando O meu jeito racional Ao ser o mais emocional De ser De forma A nos completar E garantir Que estaremos Sempre lá Um para o outro Respeito Para que Mesmo nos dias difíceis Possamos resolver tudo E todos os problemas Que tivermos Mantendo a união No nosso casamento E amor Para que Quando formos Cultivar nossa família Ela seja o adubo O alicerce de tudo Por fim Para Por que não finalizar Esses votos Como costumamos fazer Ao fim De nossas trocas De mensagens No whatsapp No começo do namoro Te amo mais que hoje Mais que ontem E muito menos que amanhã And there's nothing I can do But burn There's nothing I could say That works Either way Somebody gets hurt So You're running out We don't have Much longer We're on fire Then it's over So don't ask me That question Just leave So You're running out You're running out You're running out And there's nothing I can do But burn There's nothing I can do There's nothing I can say There works Either way Somebody gets hurt So You're running out You're running out You're running out You'll be alright Just hold on And there's nothing I can do You're running out I find You're running out Quem diria A Patricinha e o Nerd A Onça Brava de Santo Antônio do Salto da Onça E o Nobre da Capital A Princesa e o Pikachu A Aparícia Blogueira e o time do Low Profile São alguns opostos Mas o comum nos uniu aqui Nessa igreja Há seis anos atrás Depois de pequenos, grandes empurrões De nossos amigos Nossos caminhos se encontraram aqui Diante de Deus Dentro dessa igreja E dentro do nosso segue-me Quem vê nem pensa Mas nossos olhares começaram mesmo A se encontrar Foi no Carnaval de Caicó de 2017 Eu estava lá Aproveitando a vida de solteira Curtindo-a numa boa Quando me percebia Sempre arrodeada por Lucas Até que em determinado momento Uma das minhas amigas que estava Comigo Clarinha que está aqui Comentou Bia, eu acho que esse seu amigo Está querendo algo mais com você E eu inocentemente respondi Clarinha, ele é lá da igreja Nada a ver Só está puxando o papo Foram-se passando Dias do Carnaval E sua aproximação Ficou cada vez mais nítida E eu muito inocente Comecei a achar que de fato Estava rolando um certo interesse Da parte de Lucas por mim Até que pasmem Fui pega de surpresa Vendo o Lucas Nobre beijando Outra menina Para, 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 para Para tudo aí Nas avenidas de Caicó Fiquei com ódio E pensei Que cabra safado Dando em cima de mim Beijando outra Na minha frente Pois foi ali Meu primeiro momento De ciúmes E ali que me despertou Um interesse Ele disse que foi atacado Pela menina Ele disse que não Ele disse que foi atacado Pela menina Ele tem um metro e noventa e poucos Mas ele foi atacado Por essa menina E Caicó E ele disse que só foi Daí que deu tudo certo Porque eu não estava olhando Para ele Não queria ele Mas a partir do que eu vi Esse Esse Beijo Foi que Eu realmente Despertou Aí eu disse Que conversa Mas realmente foi Porque até então Não estava nem aí Aí quando eu vi aquilo Eu disse Menina Que palhaçada é essa Depois do carnaval Deixei Lucas cozinhando Por longos 40 dias Para que ele pudesse Refletir sobre sua atitude E depois da quaresma Completa de penitência Resolvi dar a chance Para que Resolvi dar a chance Para aquele que passar Esse tempo todo Me cativando E querendo algo a mais Comigo E no domingo de Páscoa Demos nosso primeiro beijo No início Tive medo Mas você foi me mostrando Que tudo poderia ser diferente Com a sorte de ter um amor Tranquilo E leve De ter alguém presente Que sempre está aqui Para me apoiar Para me incentivar Me fazer sorrir Para ser meu ponto De equilíbrio E desequilíbrio Às vezes Para com seu silêncio E racionalidade Quebrar com minha agitação E emoção Lucas é meu ponto De paz na terra Minha alegria diária Meu sonho concretizado E resposta de Deus Para as minhas orações Lucas é meu acalento Meu presente de Nossa Senhora Meu grande amigo Meu orgulho Meu grande amor E agora Meu marido Música I'm gonna let you know But you know I'm gonna let you know Que iríamos crescer Amadurecer, nos apoiar E nos unir tão forte Como uma família Encontramos muitas pedras no caminho Até chegar aqui, mas nós nunca Desistimos do propósito maior E amor é isso, uma construção diária Superação, desejo De dar certo e estar junto De amar tanto A ponto de cada um ser livre Para ser quem se é, sem amarras E medo Obrigado Lu, por me aceitar Como eu sou Com todas as minhas intensidades Falhas, dramas Medos e imperfeições Você é meu pedaço De sonho em vida É quem me faz querer acordar Para a vida com esse seu abraço Casa, você é a escada Da minha subida E eu jamais subiria e subirei Tão alto sem você Eu nunca tive dúvidas Que sempre foi e é você Te amo mais que ontem E menos que amanhã E sejam muito felizes Juntos Juntos Como casal E como família Eu nunca vi Eu nunca vi O que é isso? 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 O que é isso?